Quem é aquele homem de olhos verdes? Por que ele me persegue? Por que eu sinto tanto medo? Ele é o meu. Quem é você? Eu sou você. Não. Não. Você é ela. Ai. Ai, dói. Ouça. Eu sou a voz que vem do mais fundo de você mesma. Sou só o reflexo da sua alma. Tome cuidado com aquele homem. Cuidado. Eu quero que você me explique o que é que há. A moça disse que tem medo dos meus olhos de escrever o assassinato da Luna. Você deve ter entendido mal. Não tenta me enganar, Cristina. Eu sei perfeitamente tudo o que eu ouvi. Aliás, alguma coisa me diz que você sabe do que eu estou falando. Ela não pode ter visto o assassinato da Luna, mas tem medo de mim. Que importa. Liz está contando a nosso favor. A reação dela dá a impressão de que te conhece. Cria suspeitas, Guth. Se ela sabe de alguma coisa sobre o assassinato, eu tenho que saber. O que a Serena sabe, Cristina? Diz. Diz, porque se for preciso, eu acabo com ela. Bernardo. Ah, Bernardo, que bom que eu encontrei. Podemos falar. Claro, senhora. Se vocês não se importam, eu estou indo. Está ficando tarde. Bernardo, a Cristina me disse que o senhor estava no Roseral quando aquele rapaz e a Serena se encontraram. Estava, Chichiro. Acha que eles já se conheciam? Por que o senhor quer saber, senhor Rafael? Eu... Eu preciso saber se a Serena está mentindo para mim. Mariana. Você está chorando? O Raul, Roberto Val. Ele me tratou tão mal. Ele até ameazou me demitir. Eu estava completamente cega, Roberto Val. O Raul, ele nunca teve boas intenções comigo. Me leve. Dá um abraço. Não chora. Prometi que vinha e vim. Olha, trouxe para você. Ai! Para você fazer um laço e pôr na cabeça. Só um instantinho. Que eu vou lá dentro. Vinha, Dora Alice. Oi, Dora Alice e Carmo. Olha, Dora Alice. A vida é boa. Que virudo. Olha. Quer dizer que ele tem boas intenções com eu. Carmo, Dora Alice. Carmo. Agora eu desencaio. Gostou? Está linda, mas não poder. Ai. É, eu. Tem! Tá linda!